Por anos foi reserva, talvez da melhor líbero da história do Brasil, e hoje você substitui com maestria a Fabi na seleção. O que está passando na sua cabeça agora, numa final olímpica e já com a medalha garantida no peito? Primeiro eu quero dizer que eu aprendi muito com a Fabizinha, eu sou muito fã, sou a maior fã que existe no mundo da Fabizinha. Ela é maravilhosa como ser humano, como jogadora, aprendi muito com ela. E eu estou muito feliz, não poderia ser diferente, acho que tudo no tempo de Deus. Chegou a minha hora, graças a Deus, agora a gente está indo para uma final. Talvez ninguém acreditaria que a gente estaria indo para essa final. E eu estou muito feliz, a energia do time está maravilhosa. Esse grupo trabalhou demais, então a gente merece sim estar nessa final. A gente merece levar o ouro, a gente vai brigar muito depois de amanhã pelo ouro. Pode ter certeza.